Não é impressionante que apesar de todo ser humano Desistir através da gravidez É tão raro Ver um retrato no cinema ou na literatura Que investigue o que se passa na cabeça de uma mulher Nesses nove meses Falar de gravidez é um tabu Milenar Contam como se tudo fosse maravilhoso Cor de rosa, sublime Isso vem, ó Desde Nossa Senhora Quem engravidou virgem Uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo Sem sexo? Sem sexo Sem sexo? Esse lance de virgindade Erro de tradução Do hebraico pro greco Ou do aramaico pro hinduíta Enquanto isso, eu fico aqui Fabricando esse ser humano inteiro dentro de mim Quem são as pessoas que fazem os filmes Escrevem os livros Me disseram que só em 30% dos filmes as mulheres falam E quando falam, falam sobre homens ou com homens Ou gêmeos Elas não tem nome Não tem crise Não tem história Não tem câmera Não tem foco E de repente surge um filho E ai de você se reclamar Pra fazer foi fácil, não foi? Meu corpo era proibido Agora ficou obrigatório Eu tava sozinha no mundo E aí engravidei E aí o que você faz? Eu era uma criança, eu era uma adolescente E eu tive que interromper Pecadora Egoísta E se eu não quiser ter, qual o problema? A mulher que não tem filho Fica frustrada E se tiver filho então? Ah, tem que ficar bonita Oh, bem arrumada Cheirosa E se for estoplada? E se não quiser um filho? Não pode abortar Não pode abortar Não pode abortar não Badia, você não quer ter filho, fecha as pernas Toda mulher é dona do seu corpo Faz com ele o que quiser Meu corpo, minhas regras Minhas regras Minhas regras Minhas regras Parece óbvio, né? Nada é fácil aqui Ser mãe Não ser mãe Ser mãe Não ser mãe Ser mulher Não ser mulher Lilith Eva Medéia Medusa Madame Satã Ilsan Jenny Tiadorim Julieta Helena Ofélia Macabeia Joana d'Arc O que é ser uma mulher? 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 O que é uma mulher? Lista E se não quiser ter, qual o problema? A mulher que não tem filho Fica frustrada E se tiver filho então? Ah, tem que ficar bonita Bem arrumada Cheirosa E se for estoplada? E se não quiser um filho? Não pode abortar Não pode abortar Não pode abortar não Badia, você não quer ter filho, fecha as pernas Toda mulher é dona do seu corpo Faz com ele o que quiser Meu corpo, minhas regras Minhas regras Minhas regras Parece óbvio, né? Sexo Sem sexo Esse lance de virgindade? Erro de tradução Do hebraico pro greco Ou do aramaico pro... Nunduita Enquanto isso, eu fico aqui Fabricando esse ser humano inteiro dentro de mim Quem são as pessoas que fazem os filmes? Escrevem os livros? Me disseram que só em 30% dos filmes as mulheres falam E quando falam, falam sobre homens ou com homens? Ou gêmen Nada é fácil aqui Ser mãe Não ser mãe Ser mãe Não ser mãe Ser mulher Não ser mulher Lilith Eva Medéia Medusa Madame Satã Ilsan Geni Teadorim Julieta Helena Ofélia Macabeia Joana d'Arc O que é ser uma mulher? O que é ser uma... Elas não tem nome Não tem crise Não tem história Não tem câmera Não tem... Foco E de repente surge um filho E ai de você se reclamar Pra fazer foi fácil, não foi? Meu corpo era proibido Agora ficou obrigatório Eu tava sozinha no mundo E aí engravidei E aí o que você faz? Eu era uma criança, eu era uma adolescente E eu tive que interromper Pecadora Egoíno Não é impressionante que apesar de todo ser humano Desistir através da gravidez É tão raro Ver um retrato no cinema ou na literatura Que investigue o que se passa Na cabeça de uma mulher Nesses nove meses Falar de gravidez é um tabu Miledar Contam como se tudo fosse maravilhoso Cor de rosa sublime Isso vem ó Desde Nossa Senhora Quem engravidou virgem Uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo Sem sexo? Sem sexo